Olha, arrastão e tiroteio levou pânico pra passageiros de um trem. Tem um vídeo que foi postado nas redes sociais que mostra o desespero dos usuários que tiveram que ficar abaixados pra não serem atingidos. Ó, veja comigo. Imagina, tá voltando pra casa. Ó, depois de um dia cansativo de trabalho. E aí? Ó, a mulher tomando água ali que tá tremendo, gente. Estado de nervoso, em pavor. E a bala comendo do lado de fora. Tiro pra todo lado. Eu vou ao Rio de Janeiro conversar com a Renata Igrejas. Ô, Renata, eu diria que é algo fora do normal se tivesse acontecido em qualquer outra cidade do país. Mas, infelizmente, o que a gente tá vendo aqui é quase que uma rotina. aí no Rio de Janeiro, né? Tem um ditado que eu costumo dizer. No Rio, isso aí é raro. Mas acontece muito aí no Rio de Janeiro, né, Dani? Ô, Renata, infelizmente. Bom dia. Infelizmente, meu amigo, muito bom dia pra você. Bom dia, todo mundo ligado aqui com a gente no Primeiro Impacto desta quinta-feira. Esse caso aconteceu em uma composição da Supervia, os trens da Supervia, na altura do bairro Riachuelo, que fica na zona norte do Rio de Janeiro. A gente consegue ver que alguns passageiros estão abaixados, em pânico, porque alguém dentro da composição teria gritado, pedindo ajuda, avisado que era arrastão. Arrastão, a gente sabe, né? Os assaltos ali dentro do trem. E aí, não tem na linha férrea, não tem pra onde correr. Tem que esperar uma próxima estação. Alguém gritando também que tiros teriam sido disparados do lado de fora. Uma senhora passou mal. A gente vê nas imagens aí um passageiro tentando socorrer essa moça, dando água. Só que aí, quando a gente vira a imagem pro outro lado, tem gente rindo. O tio do amendoim tá caminhando ali, vendendo o amendoim e a água dele, como se nada tivesse acontecido. O que que aconteceu? A gente entrou em contato com a Supervia e também com a Polícia Militar. A Supervia disse que, quando recebeu essas denúncias dos próprios passageiros, imediatamente chamou a Polícia Militar, o grupamento ali responsável, né, por essa parte ferroviária. A polícia foi até lá, não encontrou ninguém fazendo arrastão, nenhum suspeito, nenhum passageiro ficou ferido. E também disse que ninguém foi preso, não sabia nada sobre disparos, sobre tiros que estariam sendo feitos. Então, a gente fica naquela dúvida, né, se foi algum desocupado que gritou que era arrastão, ou se de fato, mas que não deu tempo da polícia chegar e prender, enfim. O que a gente sabe é que esse tipo de situação, infelizmente, acontece no Rio de Janeiro, mas nesse caso, na terça-feira, nessa composição da Supervia no Riachuelo, na zona norte do Rio, a Polícia Militar disse que nenhum suspeito foi preso, nem soube também de relatos de tiroteio, não conseguiu confirmar essa informação. Então, é um arrastão que não foi confirmado pela própria Polícia Militar. Situação difícil, né, meu amigo? Volto com você.